E o Dia das Mães está chegando e tudo o que a mulher gosta você encontra aqui. Grandes marcas e muitas promoções, confira! Tem nova coleção Dudalina, coleção 2014 com desconto de até 50%, além de bolsas, maquiagem, perfumaria, relógios e muito mais, venha conferir. Rua Maestra Gidio Pinto, 78, telefone 33080614. Importário, os melhores produtos do mundo você encontra aqui.